Tudo com uma grande gratidão para todos os munícipes que efetivamente votaram em nós. Como eu disse, é uma grande responsabilidade. Quando se confia, o confiado tem a responsabilidade de fazer cada vez mais e melhor. Mas também dizer que renovamos o que dissemos no início, que iríamos honrar cada voto com trabalho, visando a elevar, portanto, a qualidade de vida dos munícipes, mas também desenvolver os espaços autárquicos em que nós ganhamos. Deixa-me aproveitar tanto o fato de estar aqui com a comunicação social para, de viva voz, saudar os moçambicanos em geral, particularmente os munícipes, mas também os intervenientes, porque se nós olharmos com um bocadinho mais de atenção, veremos que tivemos menos agressividade, menos violência. Isso mostra a maturidade, mostra o compromisso dos moçambicanos de ir elevando cada vez mais a nossa democracia. E democracia é isso mesmo, cada um tem que lutar por fazer bem. É um desafio porque a todo momento nós temos que continuar, tanto a acarinhá-la, senão efetivamente vamos retroceder. Mesmo as democracias mais avançadas têm a obrigação de continuar a carreira de democracia. O Conselho, o estudante, fala de várias políticas associadas. O que tem de se melhorar para as eleições de próximo ano, ao nível do partido? Bom, eu não sei se a Frelim tem de melhorar alguma coisa. Eu penso que a Frelim tem de melhorar, como os outros partidos têm de melhorar, tanto a sua exerção. Quando iremos a trabalhar para a nossa exerção, sempre estivemos no povo, vamos conversar no povo. Eu não sei se houve uma crítica particularmente para a Frelim. Me pareceu que algumas críticas foram, portanto, avançadas no sentido de dizer que tem que haver um bocadinho mais de atenção ali e acolá, mas não, portanto, essas críticas dirigidas a Frelim, porque a Frelim não é um órgão eleitoral. A Frelim tem de fazer esse comportado, portanto, acontento no processo todo ele. E nós fizemos o melhor para nos comportarmos. Se olhar, não houve pessoas da Frelim que foram espancar quem quer que seja. Isso para nós é um grande ganho e continuaremos a primar por isso, porque isso é que engrandece o nosso partido, mas também engrandece o Moçambique, porque se cada um dos nossos partidos primar para fazer o melhor, primar para que mesmo nos momentos sensíveis, como quando há autarquias, primar lembrando particularmente que somos irmãos, lembrando que somos moçambicanos, todos nós somos irmãos, como eu disse, mas o mais importante é garantir que os processos decoram de tal forma que estejamos unidos antes, durante e após o processo.